Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec. E galera, é isso aqui, você está vendo esse celular aqui que está com o fundo todo, todo branco aqui, é um iPhone SE, de segunda geração, que tem o mesmo chipset do iPhone 11, mas obviamente tem um sensor de câmera muito mais básico, e se bobear deve ser o mesmo sensor da época do iPhone 7, então obviamente você não vai obter a melhor qualidade, e o HDR você vê aqui. Tipo, pode parecer injusto, mas é só um lance para você ver a diferença das gerações. Isso aqui é claro, estou com o iPhone 13 Pro Max aqui do outro lado, no lado esquerdo da tela, porém pessoal, é o seguinte, o iPhone 11, o iPhone 12, a gente já vai ter uma qualidade mais ou menos nesse nível. Então assim, pode ver que o meu rosto está com uma qualidade legal, porém um HDR inexistente. Então assim, é um vídeo curtinho, injusto, né, alguns vão dizer, mas é só pelo fato de vocês poderem ver a diferença de gerações. Olha o prédio que está aqui do meu lado aqui, praticamente você não vê aqui no iPhone SE, tá? Então assim, disputinha meio complicada, mas o importante é ver como as coisas mudam de algumas gerações, né? Obviamente o iPhone 13 Pro Max, ele saiu em 2021, né? E esse iPhone meu aqui no começo de 2020, pode ver que aqui, estou no sol, o HDR equilibrou bem agora, está legal, está bonito, mas quando a gente chega na parte de sombra, infelizmente daí o iPhone SE não consegue segurar. Eu gostaria de testar o SE de terceira geração para ver se deu uma melhorada com o A15 Bionic, mas não tenho acesso aqui. Aqui o HDR já quer começar a dar uma sofridinha, tá vendo? Enquanto aqui no iPhone 13 Pro Max, ele segura bem legal. A tonalidade do meu rosto aqui, não vou mentir, até está legal aqui no iPhone SE, mas quando você pega a imagem como um todo, aí infelizmente é muito mais bonito a imagem do iPhone 13 Pro Max. Então, vamos pegar, vamos voltar para cá, área de sombra, não tem para onde correr, né? Muita gente não curte muito esse tom mais avermelhado que você tem no iPhone 13 Pro Max, realmente, eu estou mais vermelho mesmo, não é muito a realidade aqui. Já o iPhone SE já mostra o meu rosto com uma cor um pouquinho mais interessante, né? Mas quando você pega o conjunto geral da imagem, aí você tem esse céu totalmente esbranquiçado. Beleza? Então é isso aí, galera. Videozinho curto, só para mostrar para vocês essa diferença, essa discrepância aqui de gerações. Em breve eu vou ver se eu consigo trazer um iPhone 13 comum aqui para o canal, para fazer os testes aqui, para ver como que ele se comporta. Beleza? Então é isso aí, se você chegou até aqui nesse vídeo, peço que deixe aquele like que ajuda demais. Se inscreva aqui no canal Vertec para a gente continuar crescendo e começar o ano de 2024 já com mais de 5 mil inscritos. Beleza, galera? Então é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, fui! E aí Abertura